O mercado velho, antigo, ele funcionava aqui com várias salas em cima. Na época existia a sala do Ministério do Trabalho, onde o pessoal tirava certificado reservista, várias salas administrativas, e embaixo funcionava o mercado municipal antigo. E ali fora também existia dois tipos, a feirinha e mais umas tendas. Sou uma família tradicional de pescadores, meu pai é nascido e criado na pesca, a minha mãe é filha de pescador, fundador da cooperativa, e a vida toda foi envolvida na pesca. E com isso nós levamos a vida toda nascido e criado na pesca. Aqui é uma situação precária, mas em breve estamos saindo do mercado novo, graças ao Dr. Aloysio. A gente vai fazer um trabalho em toda a cadeia produtiva da pesca, desde o desembarque desse pescado, o seu processamento no mercado de peixes e a sua comercialização, inclusive informações sobre o seu consumo. E essa abordagem, ela vai ser feita em cada box, uma abordagem orientando esses comerciantes na forma de um melhor recebimento, acondicionamento, exposição, obedecendo as normas sanitárias. É uma função pioneira, a prefeitura disponibilizar um profissional capacitado em gestão de qualidade de pescado para fazer esse trabalho de acompanhamento dos boxes, isso não existe em outros mercados aqui no estado e mais num país mesmo, é pioneiro. A questão da qualidade de pescado, ela é fundamental para... Assim, quando você vai num supermercado, quando você vai num bar, quando você vai numa lanchonete, você confia naquela marca, né, quando a pessoa coloca a marca dela, marca o nome dela naquilo ali, você confia que ela cuide, ou você confia que talvez o poder público faça a fiscalização adequada e que você está comendo ou consumindo um produto de qualidade, que há uma fiscalização. Quando você compra um produto com um carimbo CIF, com um carimbo Anvisa, quer dizer, aquilo é a sua garantia. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que visite o mercado de peixe em Macaé, ela vem tranquila porque ela está certa que existe um controle de qualidade aqui. Eu vou usar uma frase, feliz igual pinto no lixo, porque eu conheço a história desse mercado. Eu tenho 64 anos de idade, embora não aparenta, obrigado, mas eu sou pescador. E o mercado do peixe é a referência, é o corpo seguro do pescador. Você vem lá do mar cansado, exausto, aqui você vende o seu produto, aqui você coloca o seu dinheiro no bolso, aqui você é reconhecido. E o que que acontecia com o nosso mercado? O nosso mercado há muito tempo passava por um processo de deterioração, mercado acapado. Eu lamento, Raul, mas a verdade tem que ser dita. A gente que sai do barco, você não tinha lugar para fazer um xixi, você não tinha. Você não tinha um banheiro para tomar um banho quente também, você não tinha. Nós éramos muito carentes. Vai ser inaugurado 44 boxes, por enquanto. Duas salas administrativas, refeitório, cozinha, dois banheiros. O próximo prédio terá mais 16 bancas, duas salas para vender material de pesca e também terá dois restaurantes. A cidade com o advento do petróleo, ela perdeu muito algumas referências. E aí o nosso mercado de peixe, sem dúvida, é uma referência. A pesca é uma das primeiras atividades e já foi uma das principais atividades no município de Macaé. Nós sabemos da importância da pesca, principalmente para os pescadores. Nós conhecemos, quer dizer, a demanda para o pescado no mundo é cada vez maior com relação ao bem que faz. Mas, enfim, o mercado de peixe, então, ele vem a ser um divisor de águas repetindo para Macaé. Traremos também a fiscalização do PROCON, explicando as relações de consumo, os direitos e deveres dos empreendedores, não só dos consumidores. Traremos também a fiscalização do ambiente para que essa gestão seja de forma sustentável. O mercado de peixe, ele será um referencial de qualidade. A população vai querer vir comprar peixe no mercado de peixe de Macaé. Eu acho que já era uma obra degradada, até com condições de higiene precárias, e não dá, não tem como ter saudade de uma coisa assim. Eu acho que isso aqui é muito mais do que uma evolução. Estou impressionado. Eu falei assim, da torneira ao cuidado com o banheiro, ao granito, ao piso, à luminária, ao teto. Impressionante. Tenho certeza que quem chegar aqui não vai acreditar que está no mercado de peixe. Espanhol, Romualdo, solto? Meu Deus do céu. Olha o nome do homem solto. Solto quer dizer livre. Romualdo, espanhol, presidente eterno. Com todo carinho e respeito a todos os presidentes de colônia, que são bravos lutadores pela causa da pesca. O espanhol é a essência das presidências. É o homem que, naquele tempo da antiga SUDEP, quando o pescador não tinha respeito nenhum, ele abriu a história da pesca. Dizendo que pescador existe, colocando o pescador como uma pessoa conhecida, reconhecida e respeitada. Para nós, da categoria da pesca, para mim em especial, espanhol será hoje, ontem e sempre, um presidente eterno. Nosso amigo espanhol. Ele lutava muito para melhorar o atendimento dentro da própria colônia. Eu me lembro, quando eu assumi a Secretaria de Saúde, uma das primeiras indicações do espanhol, junto à nossa secretaria, foi que nós ampliássemos o atendimento do ambulatório. Tanto que eu estou hoje, há mais de 25 anos, na colônia de pescadores e eu devo muito isso ao espanhol. Eu acho que o doutor Aloysio marcou um ponto, porque o espanhol lutava para o verdadeiro pescador. O mal não gostava de que outras pessoas se utilizassem da própria escultura da colônia para fazer qualquer negociada. Ele defendia ardentemente o interesse dos pescadores. Eu posso dizer que eu acompanhei isso. E tudo que surgiu em Macaé, de bom, foi devido a ele que trouxe para o Macaé. Foi devido à influência dele. Ele foi o fundador e foi o pioneiro, o primeiro presidente da colônia de pescadores do nosso município. Ele revolucionou a teste do nosso município. Naquela época existia motor, né? E aí começou, depois, aparecendo aqueles motorzinhos pequenos, que é o B10, e depois foi o B18, e assim, sucessivamente, os motores mais potentes. E aí a pesca começou a dar um rumo melhor, né? Foi criado o motor, do motor foi criado o guincho, que antigamente os pescadores tinham que pegar e puxar a rede na mão. Hoje o pescador tem uma facilidade, que existe um guincho que ele puxa a rede para o pescador. O pescador hoje não precisa fazer tanto esforço como fazia antes. A pesca, antigamente, era uma pesca muito sacrificada, porque as pessoas tinham que ir com o remo, se esforçando, e aquele motor também, aquela potência muito fraquinha, que não dava para ir para muito longe, sempre pescando aqui na costa, antes da ilha de Santana, e depois começou a ter aqueles barcos com a potência maior. Ele era uma figura excepcional, muito solidária, e sempre preocupada com um e outro, problema de um e de outro, muito sincero, era uma pessoa de uma franquia, assim, colossal, né? Uma coisa encantadora, né? Tinha um jeitão, assim, com um estilo grandão, bem mais um gozo de pessoa. Trouxe um pensamento, né? Trouxe uma visão do trabalhador para o meio da pesca, onde o pescador é um trabalhador meio disperso. O espanhol, do ponto de vista humano, é, para mim, uma figura inesquecível. Porque, pelas situações que ele passou na vida dele, vendo da Espanha, a família sofreu muito, muita perseguição na ditadura de Franco, o espanhol veio e aqui se estabeleceu, e como eu disse no dia do sepultamento dele, ele era um espanhol, é, nascido na Espanha, mas de coração brasileiro. Era uma grande figura humana, era um lutador, era um revolucionário, e há uma coisa interessantíssima no espanhol que pouca gente sabe. Ele era um socialista cristão. Ao mesmo tempo que ele era socialista, defendia sua categoria, defendia os trabalhadores, com uma intensidade que eu poucas vezes vi em outras pessoas, ao mesmo tempo ele era um católico convicto. Meu pai, ele era devoto de São Pedro. Ele achava que tinha que ter imagem de São Pedro, Nossa Senhora dos Navegantes. Ele se declarava ateu, mas não era, né? Acreditava em Deus, só não era ligado, assim, à religião. Ele, eu acho que ele falava que ele era ateu, mas para implicar com o padre Jesus. Era um padre aqui de Macaé, e era espanhol também, era galego. Era quase que vizinho deles lá na Galícia. Tanto que quando o padre Jesus ia para a Galícia, trazia notícias da família do meu pai. E vice-versa, né? Mas aqui eles não se beijavam. Brigavam, mas não se separavam. Ele chamava meu pai de ateu e meu pai chamava ele de herégeo. E ficava nisso. Mas quando um sumiu, o outro procurava. Parte da Igreja Católica de Macaé quis tirar o santo, o São Pedro, aqui da colônia. E o espanhol comandou uma luta solitária, depois com outros adeptos, inclusive dentro da própria Igreja Católica. E ele conseguiu que o santo não fosse removido da colônia, como táxi para a colônia, onde até hoje está. Isso demandou, inclusive, uma carta para o Vaticano, que foi respondida pelo Papa favoravelmente à demanda do espanhol. O espanhol, para mim, é uma das figuras mais iluminadas que eu vi na minha vida. Na minha visão, é meio que a história do mercado e a do meu pai se fundem. Porque não se fala no mercado de peixe sem lembrar do meu pai. E não se fala do meu pai sem lembrar do mercado de peixe. Era uma grande referência. Ah, o espanhol, qual? Do mercado? Ele trouxe, Raul, principalmente a legalização. Porque Macaé, meus colegas que vão ouvir essa entrevista, sabem que nós temos hoje, por exemplo, mais de 15 mil pescadores e menos da metade tem o registro de pesca. E o espanhol foi um dos pioneiros, trazendo esse povo, trazendo da informalidade para a formalidade. procurando, correndo atrás de documentos, de curso para o pescador, entendeu? Trazendo uma luz a uma categoria que vivia muito no escuro. Um rapaz que tinha uma banca aqui, ele soube que eu era filha do espanhol, ele tirou o chapéu, pegou na minha mão, beijou e falou que... Contou a história de que quando ele era pequeno, ele vinha aqui no mercado roubar, fazer pequenos furtos. Bobeira, né? Aí meu pai pegava ele pelo colarinho, ele achava que meu pai ia entregá-lo para o juizado de menor. Mas não, meu pai botava ele diante de uma banca cheia de peixe, limpava um peixe para ele ver como é que era e dava a faca e o peixe na mão dele. Ele limpava tudo. Aí no final meu pai pegava, dava o dinheiro na mão dele e ele ficava meio ressabiado. Quando ele virava as costas para ir embora, meu pai chamava e dava sacola de peixe para ele levar para casa, para a família. E ele me disse, está vendo aquela banca ali? Ela é minha. E hoje, se eu sou um homem de bem, eu devo isso ao espanhol. Eu sou evangélico, mas faço trabalho com todo o carinho, com toda a dedicação. Ele é colocado aqui dentro, nessa coleção aqui. Você vê que tem várias amarrações de arame, que é um trabalho de muita responsabilidade, de carinho e responsabilidade. E a gente usa então esse barquinho, o barco São Pedro. Tem a redezinha dele aqui, e tal, nós botamos. E tem mais dois andores também, que é para as duas imagens, o nosso lado do navegante, o nosso lado das graças. Então, a gente faz esse trabalho, eu faço esse trabalho e o trego já arrumadinho. A minha mãe, por exemplo, era uma das pessoas que vinha decorar o Andor de São Pedro, a procissão saída aqui para ir para a barquiata, para a procissão fluvial e marítima. E a minha mãe preparava o Andor. Eu me recordo, por exemplo, quando a minha avó estava para morrer aqui na minha casa, faleceu aqui na minha casa, a imagem entrou lá para a minha avó ver a imagem do São Pedro da janela, da cama, e a banda acompanhava a procissão, parava ali em frente também, tocava. Anteriormente, vamos dizer, na década de Clarenta, houve um pescador com o nome de Waldemar. Esse era então um pescador, talvez representante dos pescadores. Ele queria que o São Pedro saísse para a procissão, que era, vamos dizer assim, era a tradição dos festejos dos pescadores. Mas o padre Jason Barbosa Coelho, que era o parco da época, mas que só tinha uma paróquia, que era o São João Batista, estava com cachorro, óbvio. Então ele não poderia, não podia sair. Mas o Waldemar, se não me falho a memória, esse nome, não, vai sair de qualquer maneira. Ele foi para lá para pegar o padre e ele autorizasse. O padre foi e não autorizou. E segundo também, quem viu, o padre estava sem batida na residência dele, aí pegou um revólverzinho que ele tinha, que era pernambucano lá de Catende, aí disse, olha, você vai sair, é você daqui. A senhora lhe deu um tiro. O Waldemar, coitado, comigo também, ó, se mandou. E segundo também a lenda, o Waldemar foi pescar, coitado. Daqui a uns dois ou três meses, aí houve um naufrágio e ele foi morto. Então aquilo ficou marcado com a burro de Macaé naquela época. Essa é a história do São Pedro, que não tinha e levou muito tempo sem ter o São Pedro navegando sobre o Rio Macaé. Eu sei que a imagem, o padre Jesus, que era o padre da paróquia, decidiu que a imagem não deveria ficar na colônia, deveria ser levada para uma das igrejas ou a capela de São Pedro. E o Espanhol era contra essa ideia. Ele achava que ela tinha, tradicionalmente, essa imagem sempre morou aqui na colônia. Desde quando a colônia era a casinha afastada, a gente jogava bola aqui no terreno que tinha, entre o prédio. Você passava e via sempre as janelas ficavam abertas e você via a imagem de São Pedro no dia a dia aqui do nosso bairro, da nossa rua. Eu faço o que eu posso para poder manter essas imagens. E Camila, me conta a história da mulher que pegou essa imagem e levou ela. Um belo dia eu cheguei aqui e São Pedro também não estava aqui. Aí foi aquela mesma, o que houve com São Pedro, porque eu sabia de onde estava São Pedro. Aí perguntei, morador dos fundos também, que mora aqui também, ficou preocupado com São Pedro. Realmente, São Pedro estava passando por uma restauração. Veio que ele estava bonito. E quem fez a restauração desse santo aqui, para te falar a verdade, não sei nem o nome, que ela nem se identificou. Desde o tempo de pequeno procurei um lugarzinho ao sol. Eu não entendia de alegria, mas fui na capitania para tirar meu rol. Tudo isso eu devo ao eterno amigo espanhol. Era um amigo muito bom, muito bacana, mas tinha posição. Era um grande cidadão, escute o que ele falava. E espanhol, quem não te amava, certamente te odiava. Homem de posição firme, devo essa obrigação. A meu amigo espanhol eu devo também, muita gratidão. Um beijo para ele, sua filha lhe representa um abraço de coração. Não, 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 não.